Maria Eduarda vai se ver comigo? Essa menina tá demais, gente. Não me respeita, não quer fazer nada dentro de casa. Final de semana tá chegando. Quero ver. Não vai sair de casa, não. Fica presa. Presa. Não tá merecendo nada. Olha só quem chegou. Não morre mais. Maria Eduarda! Maria Eduarda! Ô Maria Eduarda! É uma drama do lanche. Ô Maria Eduarda, tu não tá me ouvindo não, minha filha? Ah, mas me dá isso aqui agora. Me dá, me dá. Acabou, acabou. O que foi, mãe? Eu tô falando há horas contigo, garota. Ô mãe, eu tava assistindo música. Como eu vou te ouvir? Não quero saber. Chegou em casa, tem que vir falar comigo. Tua mãe te criei de parir. Tá bom, mãe. Oi. Agora você pode me dar meu telefone? Ô garota, tu tá muito abusada, tá me tirando do sério. A partir de hoje não tem mais mesada. Acabou pra tu. Hã? Mesada? Nunca nem tive. A que você ia ter. E telefone? Não tem mais. Acabou, acabou. Acabou, é meu telefone. Mãe, mãe, tudo mesmo é meu telefone, por favor. Acabou. Eu preciso dele. Não tem mais telefone. Ô mãe, mas eu preciso do meu celular. Esqueceu que minhas aulas são online? Maria Eduarda, tu é esperta, hein? Tu é filha do teu pai mesmo. Pode levar esse celular aqui, mas eu vou ficar te monitorando. Deixa só comigo, gente. Essa garota tá demais. Jesus, nove meses pra isso. Pra nascer igual o pai. Alguns momentos depois. Eu tenho um bom sentimento. Começou, vai! Eu estou apenas tomando tudo. Eu estou voando e sonhando, sonhando, sonhando. Ou desculpando para o profundo. Baby, me can't find a place. Enzo me ligando? Alô, Enzo? Hoje, na praça? O clima aqui em casa tá meio tenso, sabe? Minha mãe tá meio chata. Não sei se vai rolar. Mas eu vou tentar, tá bom? Daqui a pouco eu te falo o que ela disse. Beijo, tchau. Tava falando com quem, Maria Eduarda? Tava falando com a minha amiga Paty. Inclusive, eu quero falar com você, mãe. Fala, Maria Eduarda, fala. Agora tu tá querendo falar, né? Chegou, não tava nem... Mas vai, fala. Mãe, a Paty tá me esperando lá na praça. Eu posso dar um pulinho lá pra falar com ela? Sabe o que é melhor? Tu tem bom humor, minha filha. Ela tá te esperando, vai continuar esperando. Que tu não vai, não. Cansei já. Cada dia tá pior. Não pode ser mais de nada nessa casa. Meu Deus. Pensa. Eu sei. Fugiu de casa. Fugiu de casa. Fugiu de casa. Ai, calor. Maria Eduarda. Maria Eduarda. Vamos no mercado com a mamãe? Já acabou, minha filha, de fazer o bebê? Ué, gente, cadê ela? Ela foi pra praça Claro Meu Deus do céu, vou pegar essa garota Pô, a Duda tá demorando muito Vou ligar pra ela Duda, você tá onde? Já tô chegando, já, calma Tá chegando? Tá bom, tô sentando aqui no banco Tô esperando Ai, meu Deus Oi, eu não cheguei Maria do Arthur Ô, minha filha, Maria do Arthur Filha Até que sim, hein? Enzo, preciso muito falar com você O que foi, Duda? Então, Enzo, minha mãe, ela tá muito chata e uma pessoa insuportável Eu posso dormir na sua casa hoje? Na minha casa, minha filha Tenho lugar pra dormir, não Você me fez vir aqui, fugir da minha mãe E não deixou dormir um dia na sua casa? Aí, tem já que é demais, né? Enzo, eu já vi que você não é meu amigo de verdade É minha nossa mensagem acabar por aqui Ah, Duda, tá muito dramática Achei Achei Eu nunca mais vou fazer isso Eu já aprendi que você é minha única amiga de verdade Aprendeu a lição, Maria do Arda? Aprendi, mãe Ótimo Marta de cachorro Bora Vem, vem Ô, Maria do Arda Oi, mãe Pô, a... Falei errado Na minha casa, Lávia Tem nem loop Falei errado Que coisa dramática Que boi Que boi Era pra tu deitar Falei que ela não é... Não sai, gente Não sai, calma Vai É uma filha Tá bem, né? Ô, meu Tá bem, né? E essa foi a novelinha, gente Da minha filha Fujona ela, tá vendo? Muito rebelde, galera Mas, enfim Saiu o vídeo lá no canal da Gi, gente Então corre Terminou de assistir o vídeo Corre lá no canal dela Que vai ter novelinha lá também, tá bom? Deixa muitos likes E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Obrigada Tchau Legenda por Sônia Ruberti